Escuro demais isso aqui! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês! Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo! Tem aqui, ó, o boneco do Heraldinho, galera, sim, o meu boneco! Tem também o boneco do Zap! Quem é fã da série do Zap, tem o boneco do Monstro! Eu tô muito feliz que eu, de fato, virei o brinquedo! E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top! Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país! Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês, e agora, fique com o vídeo que tá muito top! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Heraldinho, e hoje, meus amigos, vai ser, sem sombra de dúvidas, um dos vídeos mais épicos da história do canal! Eu, como vocês sabem, eu amo parque de diversões! Sabe o que a gente vai fazer hoje? O quê? Ir no parque de diversões! Pera, você comprou ingresso pra gente ir no parque? Melhor! Como assim, Marão? Eu fechei o parque de diversões inteiro! Você tá falando sério? Tô falando sério! Juro! Hoje, eu fechei um parque de diversões inteiro aqui da minha cidade, só pra mim e pra minha namorada! Então, deixa o seu like se você curtiu essa ideia! E se esse vídeo bater sem no like, eu trago mais vídeos do parque de diversões pra vocês! Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo, que eu posto dois vídeos diários aqui no canal pra vocês! E vamos arrumar, vamos com a gente, se você for com essa roupa, faz, se não troca de roupa! Não, eu vou arrumar então! Tá, vamos então arrumar, que a gente sai daqui a pouco pra ir pro parque de diversões! Fechou? Fechou! Já estamos aqui, ó, de frente pro parque, já dá pra ver ali a roda gigante, os brinquedos! A gente vai ter que entrar por outro lugar, porque a chave que eu peguei, se eu não me engano, não é desse portão, é do portão de trás com o parque fechado! Não, abre! Hã? Abre! Mas não é aqui que abre, a gente tem que... Mas abre, eu quero entrar! Então vamos! Vamos, vamos, ando rápido, Renaldo! Aê! Ah, mentira que abriu! Aninha, falei com você, o parque inteiro é nosso! Ai, entra logo, vamos, vamos! Como tá só a gente no parque, a gente pode escolher qualquer brinquedo, sem fila, a hora que a gente quiser, quando a gente quiser! As únicas pessoas que estão no parque são as pessoas que fazem a manutenção, mas de resto, o parque é todo nosso! Eu não tô nem acreditando, gente, sério! Eu sou apaixonada com o parque, e eu nunca tive um parque só pra mim! E aí, Aninha, qual vai ser o primeiro brinquedo que a gente vai hoje no parque? Ai, calma, é tanta opção! É... Roda gigante, pode ser? Roda gigante? Aham! Então vamos na roda gigante, vamos embora! Tá, então vamos! Mano, é até estranho eu ter entrado na roda gigante, que é um dos brinquedos mais cobiçados do parque, sem nenhuma pessoa na fila! Bom dia, amigo! Bom dia, amarelo! Entra aí, gatinha! E ó, tem esse volantezinho aqui, ó, e gira! Não, mas não vai inventar de tirar, não vai inventar de tirar, não! Já tá tirando a roda gigante! Tinha muito tempo que eu andava numa roda gigante, é muito alto! Véi, olha a altura! Dá pra ver tudo daqui de cima! É um lugar, tipo assim, que te permite ver tudo da cidade! Absolutamente o que você pode ver na minha casa! Ai, eu acho que isso exagerou um pouco! Você acha? Acho! Talvez a minha, né? Porque eu moro na Pampulha, mas você mora em outra cidade! Olha a lagoa, mano! Os carrinhos lá embaixo, tudo bem que ninguém! E o mais legal, galera, é que não tem ninguém nas outras cabines! Eu fico olhando, eu fico até bugado! Porque, mano, é uma roda gigante inteira! Só com, literalmente, duas pessoas! Será que a roda gigante é o maior brinquedo do parque? Ó, a gente tá chegando! Ali, ó, o topo do brinquedo! Sim, mas calma! A gente não chegou no topo da roda gigante! É quase pau-pau! A roda gigante é quase o maior brinquedo! É roda, hein, pau-pau! Não, eu acho que o elevador consegue ser um pouquinho maior! É, o elevador consegue ser um pouquinho maior! É! Agora, meus amigos, aonde nós vamos no parque é a área dos games! A área dos games, galera, é essa área aqui, mano! Eu, desde pequeno, sempre amei a área dos games! Amo esse negócio de tentar pegar bichinho! Amo esses jogos de corrida! Quero ir demais nesse aqui da água! Nem sei como é que isso funciona, mas eu quero ir nesse! Tem brinquedo demais pra gente, galera! Tem brinquedo demais! E assim, Aninha, escolhe um que eu escolho o outro, vai! Tá... o da moto! Você sabe botar moto, Aninha? Não! Então como você botar moto? É um simulador, aí eu acho que eu saio pra direita e pra esquerda, não? Não demorou! Não tem nada! Eu tô batendo em tudo! Nossa Senhora, Aninha! A moto da Aninha só não vou pro Rio porque não tem como! Vai lá, Aninha! Vai lá, Aninha! Tô vendo aqui no placar você! Você tá em oitavo lugar! Oito de oito! Mas é oitavo lugar, Aninha! Tá indo bem! Só tem oito pessoas e você tá em oitavo! Mas a galera é muito boa! Não sou eu que sou um, não! Vocês são muito bons! Aninha, coitada! Tá perto, Aninha! Ó, Aninha! Você nunca na vida pode andar de moto na vida real! Eu agora vou escolher o próximo jogo e eu, galera! Quero ir nesse aqui, ó! Esse aqui de basquete eu acho muito legal! Eu amo basquete! E ó, é um jogo que a gente pode jogar em dupla! Nós dois podemos jogar as bolas e tentar aceitar a cesta pra fazer a maior quantidade de pontos que a gente conseguir! Ó, você sabe que eu sou o Lebron James, né? Ó! Vamos lá! Vamos lá! Bom, no final a gente deu uma embalada, a gente foi melhor! Mas ó, a gente conseguiu fazer uma quantidade de pontos que eu achei legal, ó! Geraldo, a gente fez 34! O recorde é 150! O recorde é 150, mas fazer 34! Sem ser um jogador profissional foi bem! Porque quem jogou aqui foi o Lebron James! Exatamente! A gente arrasou! Bom, rapaziada! O próximo brinquedo que eu e Aninha vamos vai ser esse Iceman! É um videogame que tem... Pra mim, videogame e água, um estragava o outro! Esse é o videogame que você joga com água, galera! Olha isso! E dá pra jogar de dois, ó! Tá vendo? Não sei como é que funciona, galera! Mas eu acho que a gente tem de alguma forma acertar os alvos com a água, tá ligado, gatinha? Sim! Eu acho que tem um monte de zumbi e daqui vai sair um jatão de água e a gente tem que acertar o zumbi e congelar ele! Ó, gatinha! A gente tem que escolher o mapa! Ali, ó! Ai, que legal! Será que eu consigo tacar em você? Não! Vem tomar o mapa com a câmera, amor! É meu mesmo! Ó, vai ter acertado o zumbi! Tá, Renaldo! Acerta o zumbi! Renaldo, acerta o zumbi! Acerta o zumbi! É difícil gravar e acertar! Acerta! Congelei! Ai! Renaldo, tá pegando a gente! Ai! Acerta o zumbi! Congela o zumbi! O zumbi é muito rápido, Aninha! Nossa, direita foi direita! O que é isso? Moeda, moeda, moeda! A gente nem sabe o que que é, mas se é dinheiro, tá bom! A gente sabe! Acerta que moeda em jogo é sempre bom! Renaldo, Renaldo, é isso! Ó, eu fiz mais do que você, ó! Eu pedi se a gente tem outro jeito e você falta o P9! Mas eu tava filmando, né? Agora, galera, nessa fase, o zumbi vem até com camisa do Brasil, ó! Seleção brasileira do zumbi! Ai, meu Deus! É lava! Eu vou molhar lava! Eu vou molhar lava lá atrás! Se eu molhar lava, eu ganho jogo! Tem o lava ali atrás, ó! Não, Renaldo! Eu vou molhar lava! Eu vou molhar lava! Eu tomo a bazuca de novo, olha! Agora, galera, eu vou jogar um jogo que é a tradição dos parques! É o jogo, Aninha, em que eu vou conseguir um bichinho pra você! Eu quero o pinguim! Qual que você quer? Pinguim! Ó, a Aninha já escolheu o bicho que ela se quer o pinguim, né? Aham! Se eu conseguir pegar qualquer coisa, já vai ser lucro! Porque esse negócio não é fácil, não! Mas, galera, eu amo jogar esse jogo! Amo a possibilidade de poder ganhar um prêmio! E eu vou conseguir esse pinguim pra você, meu bem! Ai, eu acredito também! Tô no pinguim, tô no pinguim! E, ó, tem como pegar dois prêmios aqui e lá, ó! Faz, ó! Pinguim, 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 pinguim! Não! Não! Calma! Pegou alguma coisa? Não! Vou tentar pegar, ó, o sapinho! Qual que é o sapo? Deixa eu ver! Esse aqui, ó! Tá aqui, ó! Sapinho, ó! Sapinho, ó! Sapinho, ó! Sapinho! Não! Não! Foi quase que eu peguei o sapo! Vai lá, Aninha! Vai lá, Aninha! Faz história, Aninha! Faz história, Aninha! Eu vou no pinguim, eu vou no pinguim! Vem pra mamãe, pinguim! Não, eu vou no elefante! Mudei de ideia! Parece que já vai... Vai no elefante? É! Mudança de plano! Elefante! 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 Não, mentira! Não, mentira! Mentira! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu tô muito pro player, Anão! Eu não acredito! Aprende, Anão! Aprende! Olha aqui! Eu realmente ganhei um elefantinho! Eu vou chamar ele de Dumbo! Olha que fofo! Véi! Gente! Parabéns, meu bem! Obrigada! Você se provou uma ótima pro player! É nosso, é nosso! Vamos dar uma lanchada? Ai, por favor! Vamos aí, depois a gente continua curtindo aqui o parque! Porque, na boa, galera, o Guanabara é um parque incrível! Como o nosso dia no parque tá muito legal, a gente só não pode encher muito a barriga, porque se a gente encher muito a barriga... Verdade! A gente depois não vai conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer no parque! Seguinte! O que você quer? Ei, tudo bem? Olá! Tia, eu vou querer... Tia? Não, pera aí! Você chama uma moça de tia? Uai, é como a gente chama as pessoas no parque, não? Tia? Sei lá, Arnaldo! De repente eu vou revivir a infância, tá? Tá bom, tia! Tudo bem, tia? Eu vou chamar de tia, tia? Tudo certo, tudo certo! Não, tudo certo! Tia, eu vou querer o pirulito, também vou querer a pipoca, o maior que tiver, e guarda-chuva. Eu gosto muito de guarda-chuva. Isso daqui ventila mesmo? Ah! Perdão, tia! Nossa senhora, bagunça que eu fiz! Me desculpa! Tudo certo! Isso ventila mesmo? Não? Depende do vento, né? Então eu vou querer um ventilador, dois guarda-chuvas, o maior pirulito e pipoca. Essa pipoca tá bonita! Ai, obrigada! Me vê pra mim, moça, pode ser um pastel. Jú! Bom, gente, agora que a gente tá com o nosso lanchinho já, vamos comer rápido, porque a gente tem muito brinquedo pra ir, tá? Acho que meu ventilador tá estragado. Tá, eu quero a bala. Agora que eu já tô de barriga cheia, eu tô pronto pra continuar o nosso tour pelo parque. Eu decidi trazer a Ninha agora, em um dos lugares que eu acho mais engraçados aqui do Guanabara. Nós vamos agora, Ninha, simplesmente no Palácio do Riso. Basicamente, né? Um quarto cheio de espelho que buga a gente de diversas formas. Eu amei a escolha, porque vai dar tempo da gente fazer o quê? A digestão, né? Porque a gente comeu e não foi pouco. Então vai ser uma atração mais tranquila, né? É que não mexe muito, né? Exatamente. Bom, rapaziada, aqui, ó, nossa, olha, parece até, ó, escurão, trem fantasma. Caramba! Galera, olha o tanto espelho. Dá uma bugada, eu fico sem saber se é espelho ou se é geladeira. Tá bugando, socorro? Tá, quer ver? Vai dar um bug de uma forma. Esse aqui eu fiquei muito pequeno. Deixa eu ver, deixa eu escolher uma aqui pra eu ir. Eu vou nesse, ó, esse aqui é o normal. Ou seja, é o espelho que não me buga. Esse aqui do lado, nossa, já me bugou foi todo, tô nem conseguindo ver direito. Esse aqui, galera, olha como é que me buga. Olha que engraçado aqui, cabeçudo. Mano, deixa eu ver esse aqui. Esse aqui buga minha cabeça também. Olha, esse aqui deixa com a perna enorme e com a cabeça pequena. Cadê? Tá vendo? Perna grande. Tronco enorme e perna pequena, ao contrário. Esse aqui me deixa fino. Tô fininho. Tô fininha. Tô fininho. Fininha. E esse aqui? Nossa, bugou foi minha canela, né? Por exemplo, que tá com a perna de pau. Gente do céu. Amei essa atração, galera. Vários espelhos diferentes pra gente distorcer o nosso próprio corpo. Vamos ver agora qual que vai ser a próxima atração, né? O próximo brinquedo que a Aninha vai querer ir, galera. Qual brinquedo que você quer ir? Tem esse que gira aqui que parece ser mó legal, ó. Eu gosto dele. Rinaldo, trem fantasma, não, trem fantasma. Trem fantasma. Vem morro. Mas você quer ir mesmo, trem fantasma? Trem fantasma, tá medo. Eu tenho altura, né? Tenho. Então vem. Mas porra que você quer o trem fantasma? Você não quer um brinquedo que não assusta, não? Um brinquedo mais de boa? Não, vem. Você quer o trem fantasma? Anda, vem, vai ser legal. Mas se eu ficar com medo, é culpa sua. Você me dá a mão. Tá, senta logo. Eu te dou a mão. Vem. Ai, menina. Não tem alguma coisa ali. Tá escuro demais isso aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Minha nossa senhora. Ah, gostei do trem fantasma. Vai, amei pra falar a verdade. Muito bom, eu amo. É, galera. Trem fantasma, check. Vamos ver agora qual que vai ser o próximo brinquedo que a Aninha vai querer ir. Amor. O quê? Ó, eu percebi que você tava evitando esse brinquedo, mas eu amo muito ele. Eu não queria deixar de ir. Vamos, por favor. Eu tô com muito medo. Não, por favor, vamos. Olha a altura desse negócio. E você vai ser aquele cara do lado do Jack Sparrow. Amor, eu não vou ter coragem. Vai sim, por favor, velho. Amor, eu não vou, velho. Eu tô te pedindo muito. Eu queria muito ir nesse brinquedo. Eu fui em todos os brinquedos com você. Mas nesse em específico eu tô com medo. Faz o seguinte, se você quiser ir, vai só você e eu vir aqui embaixo filmando. Mas eu não vou nesse brinquedo, não, velho. Tem certeza que não vai. Vai ser muito divertido. Eu vou me divertir sozinha. Eu tenho medo de barco, velho. Medo de barco, mas é um barco de brinquedo. E medo de altura junto às duas coisas é um combo de medo. Tá, então você não vai ficar cheirada do seu fogo. Não, eu fico aqui embaixo te filmando. Tá, então eu vou lá. Tá bom. Última oportunidade. Não vou. Dole uma. Não vou. Dole duas. Não vou. Ah, e ainda perdendo é você. Tá bom. Esse do pirata eu realmente confesso que eu tô com um pouquinho de medo. Mas é o brinquedo que a Ninha mais tá animada pra ir desde a hora que ela chega aqui no parque. Gente, peguei uma câmera pra eu mostrar um pouquinho da minha aventura. Já que o Reinaldo, ó, ele completamente amarelo, entendeu? E é um dos brinquedos mais legais do parque. Pronto. Agora é eu e eu, né? Completamente sozinha. Ela tá bem ali, ó. Bem ali assim. Ai, gente, tá começando. Olha. Tá começando a avançar. Começou, galera. Gente, é muito alto. Tô achando, galera, que esse trem dá um 360. Esse não é um 360, não é possível. Esse não é um 360 a qualquer momento. Gente, olha isso. Ai, Reinaldo. É de um dia. Faltou você. Ai, eu acho que tá acabando. O brinquedo tá diminuindo. Cada vez mais a velocidade. É, acho que acabou. Ai, foi tão bom. Eu queria ir de novo. Reinaldo, você perdeu. Você vai ter uma noção da minha visão lá de cima, entendeu? É muito alto e dá uma friozinha na barriga. Eu juro que eu saí do acento várias vezes. Você tá doido. Não, você perdeu, Reinaldo. Eu imagino, deve ser legal. Juro, mas é muito legal. Não, mas você mandou bem. Você mandou bem. Mandei? Ai, sério. Eu gosto muito desse brinquedo. Ele é muito bom. Na boa, galera. O Parque Guanabara é um parque incrível. Muito obrigado por ter proporcionado esse dia pra gente. Que, nossa, tá muito massa, mano. Tá muito massa. Ai, galera. Chegamos em casa, tá? Que dia incrível. Foi um dia sensacional em que a gente simplesmente... Mano, fechamos um parque inteiro pra gente. Eu nunca tinha passado por isso. Eu nunca tinha tido uma oportunidade dessas. Eu curti muito. Poder em todos os brinquedos. Poder me divertir demais no parque com a minha namorada. E, na boa, eu quero fazer esse programa mais vezes, viu? Não, eu também. Todo dado importante agora, eu quero fechar o parque. Ai, galera. Muito legal mesmo. E assim, galera. Já tá me em casa. Já, já eu vou dar aquela capotada. Vou dormir. Porque, mano... E passar o dia inteiro andando no parque. Chega no fim do dia, só quer dar uma cochilada. Enfim, galera. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa muito like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E me siga em todas as redes sociais. Pra gente ter o contato mais direto dentro e fora do YouTube também. Fechou? O canal da Aninha também tá na descrição do vídeo pra você conferir. E agora eu venho. Vamos tomar um banho e dormir. Que o de hoje foi incrível. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu e... Paz! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri